Música Oi gente Oi Hoje a gente vai jogar Dá pra dormir Dá pra dormir Piga 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 Eu botei num play Eu botei num play Gente, sabe o que é legal? É que meu nome ia contar aqui pro gado E vai encontrar problema Bora ver quem é a Peppa e... E quem vai ser a Peppa? Quem vai ser a Peppa? Oi, Vicktria Só que eu chamo ele de Cozinha Cozinha Não sabe qual é Vicktria Olha ele, tia Não, não vou pra você jogar Não, nada a ver Vamos lá, Majorevada E vamos jogar Majorevada Oi, Gata Eu sou aqui a Majorevada Conhecida com a Mônica E eu sou o Gato Otávio Mas eu sou o Gato Otávio Eu sou a Lua Eu sou a Lua E eu sou a Lua Alguém pode chegar aqui Eu achei que eu tinha madeira Eu sou aqui Eu achei madeira Então, Majorevada Ai, Majorevada 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 Eu acho que a Peppa ainda não saiu Eu peguei a madeira, tá? Eu peguei a madeira Eu acho que a Peppa ainda não saiu Saiu sim Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Vocês estão rápido A Mônica A Mônica A Mônica Ai, Morri Você sabe o que é esse Amo? Eu peguei E essa é a minha razão E as balas de amos A Mônica Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Você saiu do circo Alguém já viu Vai, Mimim Se eu corro, eu vou morrer Não, enfim Vai ter que morrer Eu morri Isso é um milagre Isso é um milagre Eu tô aqui Acorda, só A Mimimim tá lá no circo agora Não, eu tô com um heavy trade Morri Vamos esperar a ação Porque o bicho Vai, Mimim Corre dela Não ache ela, não É, melhor não achar Melhor não achar ela Vai, Mimim Eu peguei Não, não Ele tem toda a razão Caiu na armadilha Eu peguei Eu peguei Uma menina que andando de lado Se tem um Michael Jackson Aqui, pena que não vai dar Gabi Eu vou lutar Gabi, eu vou lutar Eu vou lutar tanto O bicho vai pegar Não É que eu vou pegar Essa de branca A menina já pegou A Maju tá com as balas na mão Ai, ai, ai Tô correndo Sai, eu tô aqui Eu tô aqui Júlio Maju Eu acho melhor você Mas Ju, é melhor você Botar essa bala Em algum lugar Que alguém esteja com a arma Possa pegar É Você tá com a bala na mão Troca por alguma coisa Entra dentro de uma salinha Dessa daqui, ó Tá aqui na sua frente E pega uma chave Que tem aí Que aí você vai deixar a bala Entra aí, entendeu? Pega a chave verde A chave verde Você, amor É só pra ela Tirar a bala da mão Gente, eu vou pegar Tá aí Cadê o palhaçito do papão? Caraca, cadê? Tá aí, Júlio Tá aí Morreu 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 Eu vi Eu vi Eu vi Sai o papão O papão da mão Esse dia Agora O que você tá fazendo Aí em cima Eu queria morrer A gente vai ver E eu peguei a arma Eu morri Eu peguei a arma Onde tá? Eu peguei a arma Onde tá? Eu sou aqui A corquita do papão Aqui, ó Olha, me quero Cara Você tem a arma? Cara, você também Eu também Olha, me quero Me quero Me me levantar Me levantar Olha aqui Tô te olhando também O que? Tudo bem? Eu não sei o que tem nada Eu não sei o que tem nada Eu tô pegando o ranking Eu acho que deixa a binarela Eu consigo Pegou Pegou Aqui é só Ai, precisa me dar chave amarela E parece que tá aqui Minimim Vamos, eu já abri isso Onde tá o palácio? Tá atrás de você Minimim Corre, Minimim Onde tá? Que susto Onde tá? Corre, Minimim Ai meu Deus, a menina acabou de entrar e morreu. Onde ele já abriu o cachorro de branco? E o que todo mundo morreu? É o que é isso? Olha aí, Tali. Tô te vendo, Otávio. Tá vindo rapidão, Otávio. Voltou. Tá vindo o cachorro de tiro. Aqui, pode matar ele. Eu quero. Ah, meu. Eu vou engaido. Eu vou engaido aqui. Eu vou engaido. Eu vou engaido. Pega o meu barro. Olha aqui. Zero, zero, zero. Eu quero não me cagar. Eu vou engaido. Eu vou engaido. Eu vou engaido. Eu vou engaido. Eu morri lá naquela salinha. Vai lá. O que tá faltando pra vocês, Tali? Ai, o cachorro, o cachorro. A chave, o martelo e a senha. A senha, me cair. Tu passa por a senha. O que você fez assim? A criança pegou de mim. Droga, hein? Ah! Ah, se contando, me cair. Cuidado! Você não tem mais bala, não? Não, acabou a barra do... Acabou a barra do jogo. Acabou. Acabou a barra do jogo. Não tem aqui, pô. Você tá um pegador de bala pros credos. Gente, vocês estão muito enrolados. Agora você tá pra bater. Cadê o martelo? Eu preciso da chave amarela. E onde que tá a chave amarela? Achou? Tá aqui junto com a... Vamos ver. Ai, eu tô aqui, ó. Acê! Não, família, eu sei lá. Isso tá atrás de mim. Vai, onda, filha, atrás de uma chave amarela. Vai, chave amarela. É só você ativar o brilho, pô. Eu sabia que ia dar a chave amarela. Eu sabia que ia dar a chave amarela. Vai, onda, vai, o Tássio. Olha ali, o Tássio. Pegou uma cama. Corre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Você é bem-vindo, galera. Cadê o braço? Sai! Ai, você corre, você vai cair. Você achou a gente. Saímos. Você achou. Eu vou bater meu bolche, não. Quem é? Na bocheca. Como é por dia? Essa. Quem é a peça? Eu sei. Eu não acho que o braço. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ele é muito bom. Sim, eu imagino. Ele é muito bom. Ele acorda. Me deixou aqui na mão. Olha. Olha, Júnior. Quem é a sua? Olha, Miri. Eu acionei a Peppa. E o nome dela está vindo. O nome da você é mais Júnior. Essa chave aqui. Eu só consigo usar ela. se alguém pegar madeira. Oi, Júnior. Não se preocupe. A disposição. Mimí, cadê você? Opa, achei a chave. O capim está na mão. A Peppa não vai para o Otávio. Gente, cadê a Peppa? O Otávio tem mesmo. Não se preocupe. A Peppa não. A Peppa não. A Peppa não. Então, a Peppa não. Mas, Ju, levada. Se alguém dá o capim para a Suzy, a Suzy mata a Peppa. Eu dei o capim para ela. Vai matar a Peppa. Miri, vai. Achei a Peppa. É mesmo, é? Ela está lá em cima. Então, vai ser. Subi na escada rolante. E vai ser morta por a Suzy. Gente, já abri a porta vermelha. Agora você não abri a porta. A Suzy vai matar a Peppa. Vai lá, Suzy. Quem está tirando o seu capim? Vai matar a porta. Achei a chave vermelha. Bem, o que eu vou fazer hoje. A Suzy vai me matar. Eu vou ficar em casa. Me mata. Socorro. Agora. Ei, me dá. Socorro. Eu me faço ficar em casa. É Otávio. Eu vou sair. A Otávio. Oi. A Júlia não entra. Mas, Ju, levada. Não entra nessa sala. Eles estão aqui. Ai, gente, que louco. Mata. 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 Passada com braçada. Sai, tia. Sai. Vai perder. Vai ganhar. Vai ganhar. Perdeu. Vai ter um link. Ganhou. Oi, filho. Mata. Mata a garota. Vai daqui. Rapos na batida de mão. Sai daqui, garota. Cara, que está maluco em inspiração. Não está maluco em inspiração. Gente, precisamos urgentemente da manhã. Vai lá, Suzy. Urgentemente eu estou com a chave azul. Precisa de botar a manhã para mim. Sabia, Suzy. A gente vai morrer. A gente vai viver. Já usamos, Maju. A gente vai viver. A gente vai morrer. Gente, essa Suzy está muito louca. Louca de louca de louca. Louca. Eu vou achar outro capim. Garante. Cara, cadê a Suzy que até agora não matou o capim do que eu vim? Quer dizer, eu estava muito sujada. Vai lá, Suzy. Eu te botei em dispiração. Eu acho melhor achar outro capim junto. Tem? Ô, gata, já achou alguma coisa? Já abri a porta vermelha. Já abri a porta vermelha. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Sim, estou precisando da madeira do coxá de azul. Gente, eu tinha achado a chave vermelha. E eu peguei. Uau. Eu... 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 Mimê. Ele é a chave aqui. Ele é a chave aqui, Mimê. Eu quero que eu sou... Eu acho que eu vou ter a chave vermelha. Não, a chave vermelha. Eu abri. Eu abri. Ai, sai, seu monstro. Cadê a Suzy? Está atrás de você, Mimê. Corre. Cadê a Suzy? Corre. Eu vou te ver. Cara, eu queria... Cai aí, Mimê. Só cai. Não dá para cair. Só aí, Tota cair, né? Soze, Mimê. Morre. Tá vendo? Não, 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 não. Não, gente, a gente não tá vindo. Mimê, Mimê, Mimê. Corre. Calma. Eu não viado. Eu acho que eu estou sentando mais forte. Cadê a Suzy, minha filha? Eu... Uze, é aquilo. Assim, mamãe, no céu tem pão e morreu. Ai, que horror. A Suzy vai me matar a minha filha. A Suzy vai me matar a minha filha. Vai, vai, vai! Vai, vai! Não precisa mais nada! Se não for mais nada, vocês vão ter que me engolir! Vai, senhorinha! 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 Calma! Vai, senhorinha! Matou, Otávio! Otávio! Oi, Davi! Oi, Davi! Oi, Davi! Entrou o Davi, o Camilo... Quê? Não, possível! Ela voltou, voltou! Voltou, Otávio! E ele tem um cabelo bem correto! Como assim? Assustou-se com ele? Bora, galera! Eu acordei, eu acordei! Oi, garotinho! Acho que você tá seguindo você! Ele tá com a chave vermelha! Ih, gente! Tem mais um menino! Então, tem Camilo! Camilo András! Tem um menino de montão! Ai! Isso aqui! Pegadinha no balão! Ai, ai, ai! Avestuz! 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 Uau! O que aconteceu na minha mão! Olha aí, gente! Eita! Qual aconteceu dele? Olha aí, gente! Eita! Eu tava seguindo ele. Olha aí! Alguém pegou o capinho! É melhor correr de montão! E você também! É que eu ia tratar de você! Aí, a chave! E que eu ia olhar... Ai, eu ia ter um lençol. Eu vou atau ее uma operação! Eu roubo! Ai, eu fui. Ai, eu acho! Com certeza que eu tenho mais pessoas! Um tchau pra galera Tchau Obrigada por assistir Até o próximo vídeo Muito beijo Obrigada por também quem não assistiu